Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vê em poucos palmos fixaste meus dias e a duração da minha vida. É um nada à tua frente, como um sopro é todo o ser humano. Santuário do Pai das Misericórdias, Cachoeira Paulista, Canção Nova. Que bom que nós estamos neste momento para rezar, para falar com o Pai das Misericórdias. Já quero agradecer a você que faz parte desta obra de Deus, viu? Graças ao bom Deus e a você, sócio e benfeitor, este momento de oração pode chegar a muitos corações, a muitos lares. E se você ainda não é sócio, faça parte desta família, para que muita gente possa fazer este amor, possa fazer esta experiência de amor com a misericórdia do Pai. Neste Salmo, parece um pouco estranho aqui, mas apresenta realmente a brevidade da nossa vida. Como a nossa vida é curta. E aí basta a gente pensar, se nós temos dois mil anos de cristianismo, o que são oitenta anos? Não é nada praticamente. O que são trinta anos? Praticamente nada. Nós aqui na Canção Nova completamos quarenta anos. Estamos aprendendo ainda. É preciso recomeçar sempre. Claro, que bom que já fizemos uma caminhada. Mas este Salmo nos ajuda a pensar realmente na nossa finitude. O quanto nós somos limitados. O salmista diz aqui que Deus, Ele fixou os seus dias. Seus dias são limitados. Seus dias são curtos. E porque os dias são curtos, nós temos que fazer valer cada dia, valer realmente, valer a pena. Hoje precisa ser o melhor dia da minha vida, da sua vida. Já parou para pensar nisso? Que talvez você só tenha o hoje e amanhã você não vai ter? Porque o ontem já foi, não é? O amanhã a gente não tem, nem sabe se vai chegar lá. Mas a gente só tem o hoje. E hoje? Como é que eu acordei? Como é que eu decidi viver o hoje? O que eu já vivi que não foi tão legal assim? O que eu já vivi que foi bom? O que eu vivi, mas não vivi, fui indiferente? Meu irmão, minha irmã, não sejamos indiferentes neste dia, a partir de agora, a partir deste momento. Mas que este momento possa valer. E depois que a gente terminar este momento de oração aqui, o outro momento também valha a pena. Porque vale a pena sim ser de Deus. Vale muito viver uma vida em Deus. Vale a pena viver a caridade. Vale a pena viver a palavra de Deus. Nós só temos o hoje. É limitada a nossa vida. Quantas vezes eu já escutei de alguns idosos dizendo isso? Nossa, meu filho, a vida passou tão rápido. Parecia que foi ontem que eu era criança, que eu brincava. Parece que foi ontem que eu conheci o marido, que eu conheci a esposa, que eu tive o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto. E agora já estou aqui de idade, estou esperando nosso Senhor me chamar. Mas a vida passou tão rápido. Ah, tinha tantas coisas, seu padre, que eu queria ter feito e não fiz. Olha, agora não dá mais para pensar assim. Mas agradeça a Deus pelo caminho que você já fez. E meu irmão, minha irmã, para que você não chegue a pensar assim lá na frente, Então, hoje, viva da melhor maneira possível. Hoje, cultiva a sua fé em Deus. Hoje, professe a sua fé em Deus. E viva da melhor maneira possível. Viva para agradar a Deus. Quantas vezes eu já escutei também. Não, eu só vou seguir a Deus quando eu estiver lá de idade. Olha, talvez você não vai chegar a ser de idade. Então, por isso que o melhor é viver o hoje e viver bem o hoje segundo o coração de Deus. Segundo o coração do Pai. E é tão bom quando a gente vive intensamente imaginando que aquele pode ser o nosso último dia, o nosso último momento, que a gente se entrega de coração. Que a gente é sincero. Que a gente evita o mal. Evita o pecado. É assim que nós deveríamos viver. Eu vou evitar o mal e vou fazer o bem. O que pode ser o meu último dia, hoje. Que você tenha a coragem de dar esse passo. Que eu, Padre Márcio, também tenha a coragem de dar esse passo. De viver intensamente o hoje. De viver de coração o hoje. De fazer o bem, sem olhar a quem. De fazer o bem sempre. De não esconder os dons. De não se limitar. Mas, pelo contrário. De se doar. De me doar. Vamos nos doar. E se a graça de Deus nos visitar, nos chamando, que as pessoas ali, à nossa volta, possam dizer É, ele estava tão bem hoje. Olha lá, está lá no caixão. Parece que está sorrindo. Parece que sabia que ia ser o dia de hoje. A gente não sabe qual será o nosso dia. Mas, que a gente esteja preparado. Nós somos finitos. Nós somos limitados. Mas, não vamos nos limitar em viver o amor. Nós somos limitados, mas não nos limitemos a dar o perdão. Não nos limitemos a fazer a caridade. Neste dia e neste hoje. Neste presente que o Pai me deu, o Pai te deu. Viva intensamente. Abrace a sua família. Abrace a sua esposa, seu marido, seus filhos. Beijos. Diga o quanto você os ama. Não perca a oportunidade de fazer isso hoje. Mas, meu Pai está tão longe. Minha mãe... Liga então. Ah, mas eles nem querem me escutar direito. Fala tudo de uma vez. Pai, eu estou aqui, estou te dizendo que eu quero muito bem o Senhor e te amo, viu? Talvez ele vai desligar depois dessas palavras. Mas, não perca a oportunidade de dizer. Não perca a oportunidade de rezar pelos seus. De amá-los. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não perde nenhum momento em nos amar. Em derramar sobre nós a bênção dEle. Então, que nós não percamos nenhuma oportunidade também hoje de amar e de ser uma bênção para os nossos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina a unidade do Espírito Santo. Amém. Tomando consciência da nossa finitude, que somos limitados, vamos amar e vamos perdoar hoje. Vamos caprichar. Vamos fazer aquela casa lá como se fosse para a gente e é para a gente mesmo, não é? Capricha na casa, capricha no trabalho, capricha na formação, capricha no amor ao irmão. Pode ser que seja o último dia e que a minha marca e que a sua marca seja essa. Ele se dedicou tanto, ele amou tanto e por isso é tão amado por Deus que Deus o acolheu. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Música Música Música